A Baquejada A Baquejada Mais uma vez o Cadu Bomba aqui no palco da festinha na praia Para vocês que estão curtindo no Munch Me fala como é que está sendo para você Está realizando mais uma festa incrível Aqui em Fortaleza e nesse início de férias, Cadu Mais uma vez, Raida acompanhando a gente aqui Fala galera do Munch Estou feliz demais Essa festa maravilhosa, festinha na praia A convite da galera da Social e Sete Tons Quero agradecer a todo mundo a realização dessa festa Agradecer ao Zé Cantor Por ter feito esse convite também para mim Estou feliz demais Está fazendo parte dessa festa maravilhosa Está lotado já Eu terminei o show, está esgotando já E eu estou muito feliz, Raida Muito feliz demais Bacana demais Agora me fala um pouquinho do teu trabalho Nós temos nos encontrados em várias festas Cadu Martins está bombando Com o Leo Santana agora com uma música incrível Eu estava no dia do lançamento Lá no Marina Eu queria que você falasse um pouquinho Como é que está sendo esse trabalho A Babyzinha, né A Babyzinha é uma música linda demais A gente está trabalhando ela E rapaz, eu acho que ela vai vir para o Brasil Se Deus quiser Acabei de gravar ela com o Leo Santana, né Para quem não escutou ainda Vai lá no canal no YouTube Canal da Workshow Está meu vídeo lá com o Leo Santana Cadu Martins e o Leo Santana A música se chama Babyzinha Então confere lá que está linda demais O resultado ficou incrível Quero agradecer ao meu amigo Leo também Por ter participado nessa música maravilhosa comigo Vem bagunçar a vida minha Babyzinha, vem delicinha Vem bagunçar a vida minha Babyzinha, vem delicinha Vem bagunçar a vida minha Babyzinha, oh delicinha Tá lindo demais, confere lá. E os projetos à frente que você tá preparando? Cara, a gente tá preparando um DVD, um DVD tá vindo aí, um DVD. Um DVD meio acústico, barzinho, sabe, a galera assim em volta. Vai ficar legal, não vou dar muito spoiler não, mas vai ficar massa demais. Bacana, agora é o seguinte, quem quiser levar o Cadu Martins, faz como? Entra no meu Instagram, Cadu Martins Oficial, você vai ter lá o número de contato lá, pode falar comigo lá, ou então fala com aquele número que tem na minha bio. E aí você entra lá, confere. Feliz ano novo pra todo mundo, pra minha família também. E quero agradecer, esse ano foi um ano de muitas realizações pra mim, foi um ano de mudanças pra minha vida. Acho que todo ano a gente começa um ano assim, né? Ah, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar. E 2019 foi um ano bem diferente pra mim, foi um ano atípico, na verdade. Foi um ano de mudanças e eu quero agradecer a todo mundo que fez isso acontecer. Tamo junto! Grande Cadu Martins! Valeu, valeu! Então saia do Bust! Tem mais festinha na praia pra vocês! Música Música Achando que eu quero voltar pra ti Mas se o dia já se vai treinado Em algum lugar dessa cidade Fiquei ciente com a alma Mas se você quiser sobrar uma verdade Sem muita intimidade E é só hoje Sem abraço e defesa Me conta, Celso, como é que tá sendo mais essa festinha na praia? Pois é, a segunda edição, né, Raidal? Você veio a primeira, foi bacana com o Sá Rodada E hoje o Zé Cantor aí vai arrepiar A festa vai começar já já, assim, com o Zé Cantor Mas muito bacana, um pouco seleto Você sabe que a gente tenta fazer o melhor, né E fazer com qualidade Agora o que é bacana, Celso O Cadu começou com a casa abrindo Tá lotado, né? Que legal isso, né? Isso é bom, né? O Cadu, um produto jovem Um menino promissor E aí começou o show E na sequência vem o Zé Cantor aí, né? Ano novo maravilhoso pra você Pedro Neto, Celso É o nosso querido André Camussa Toda a galera da Social Music Raidal, você que é nosso parceiro Ou seu irmão E você sabe que é de casa Sempre Vamos junto, grande Celso Não saia do must, voltamos já E a vez você vem sozinha no quarto jogando Tanto com o casar, mas você vem louco me julgando Faz me arranjando, por isso eu sou o pior homem do amor Mas na verdade é que você Não vê o meu Deus Não sabe que no mundo tem medo Porque eu sei que sou o Zé Cantor Mas sempre vou me ver Nunca vou ver minha casa Com o quadro de hotel A verdade é que você Só vê o meu Deus Não sabe que no mundo Não existe seu medo Bom galera, a festinha na praia tá bombada E o Zé Cantor trouxe a galera toda pra curtir Esse início de férias Me conta como tá sendo pra você Poder fazer mais uma festinha na praia aqui na Surais Pois é, pra mim tá sendo uma alegria Uma satisfação A gente fez um show diferenciado também De Forra no City Você soube, né? Tocamos no meio dos paredões E isso atraiu as pessoas E contribuiu pra que essa festa viesse a acontecer E as pessoas que estavam lá também A maioria veio pra cá hoje Tô muito feliz em estar aqui nesse momento maravilhoso Na festinha na praia Bacana demais Agora me fala um pouquinho desse sucesso Que eu te acompanho desde o início da sua trajetória Mas o Zé Cantor solo tá bombado Conta um pouquinho pra galera que tá em casa Pois é, graças a Deus Tô muito feliz com o trabalho que tá sendo feito Né? Agora o nome do Zé Cantor à frente Um pouquinho cansativo Porque o final de ano chegou E a gente tá na correria louca, né? Essa semana já passamos pelo Maranhão Piauí, Rio Grande, Paraíba Estamos aqui Depois do show a gente vai aí pro Maranhão de novo Tá a correria tão grande Mas graças a Deus é fruto de um trabalho bem feito, né? Bacana demais O que trabalho de CD, DVD, os projetos Pois é, tá tudo na rede social Temos aí a nova música que é Ranchinho Menina linda, por favor Casa há mais eu Essa tá na boca do povo A gente fez um clipe maravilhoso Com a participação do meu amigo Luan Estilizado E vamos pra frente Eu tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida a Deus Que o próximo ano Traga muita paz Muita saúde E um dinheirinho no bolso também Que não faz mal a ninguém Bom demais Zé Quem quiser levar o Zé Cantor Faz como? Pode seguir o Zé Cantor na rede social Que lá tem tudo Todo o contato do Zé Cantor Tá lá Da banda de solteirões da A3 E você leva o Zé Cantor Pra todo o Brasil Valeu pelo carinho Valeu Esse evento é diferente Pode ficar ligado Que vai ser show Vai ser top Valeu Amigo Fecha com a A3 E o nosso amigo Zé Cantor Não tem como dar errado não É lotação garantida Muita gente bonita E ainda com a cobertura do Raidá Meu amigo Aí é só alegria E o Manche Tá convidado a partir de agora Pra fazer um passeio radical E conhecer o estado do Ceará E eu garanto que Quem vai divulgar Não vai ser eu não Vai ser ele Porque ele vai ver Um negócio diferenciado Que Deus abençoe a você Continua essa pessoa assim Amém Maravilhosa E que possa Viu esse ano de 2020 Muita saúde Muita paz Sucesso E que Deus possa abençoar Todos os seus caminhos Amém Obrigado Chapinha Tamo junto Então saia do Manche Vamos curtir Zé Cantor Pra vocês Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Pronto pra você Vai voltar Eu tenho um auxílio Pé na seda Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente caçar Que nome Menina Não vai faltar Amor E o resto Cuida a Deus Pedida Linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida a Deus Obrigado pela sua audiência Você já sabe Perdeu o Manche Na cerveja É só baixar O meu app TV Manche É grátis Você baixa o app Vai lá Curte as minhas Mídias sociais Me siga no meu Instagram Arroba Valner Raidar Meu canal no Youtube TV Manche com Raidar Bom Você também pode assistir Aquele programa Que você perdeu Fique com Deus E Jesus Cristo No coração Tchau 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 Tchau